Antes do jogo, trollamos o Faw fingindo não estar escutando ele, igual como já fizemos com o Gabs. Ah, e nessa parte a minha fez que ainda não tava gravando, tá? Por isso vai demorar um pouquinho até vocês verem o meu rosto. Já volto, já volto. Ó, terminei de baixar. Rapaziada, quando ele voltar, vamos fingir que a gente não escuta o Faw. Eu sou rapaziada também? Não, 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 é, 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 a gente só, a gente só... Ah, então não, eu não sou rapaziada. Cadê o Vexis? Precisa desmutar, velho. Vexis, Vexis, Vexis. Quando o Faw voltar, vamos todo mundo fingir que não escuta ele. Vamos deixar ele maluco? Vamos. É só, tipo, ignorar, tipo, ele tá começando a falar e a gente continua deixando o papo rolar. Vamos ver até onde você vai. Lobo vai comer seu pé. O Terminal 81? Mas, no Faw não vai voltar? Eu já tô aqui, já é pra entrar na sala? Não, ele tá demorando. Eu não sei, coelho. Só deixa. Já já ele volta. Tá safe. Vamos abrir o blog já de uma vez? Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, acho que o mic quebrou, gente. Alô, chat, vocês estão me ouvindo? Ah, mas não dá, porque o mic da live é diferente do mic do disco. Ô, Gui, não tem um jogo aqui. Oi? Alô, alô. Ó, vocês estão me ouvindo? Alô, alô. Alô. O Red Dead RP, mas aí eu lembrei que ele não tava jogando. Não, não é possível, cara. Meu mic tá funcionando. Deixa eu ouvir minha própria voz. Não, meu mic tá funcionando aqui, cara. Alô. Eu acabei de encontrar um negócio pra guardar... Deve ter bugado o meu Discord. Deixa eu ouvir o Discord. Pra guardar a tomada de air fryer. Pra tu não botar ela dentro do air fryer. Deixa eu reiniciar, mano. Eu tive que me mutar, calma, calma. Calma, calma. Eu tava passando a mão de seu amigo. Pronto, eu respirei, calma. Respira, respira. Já já ele volta. Calma. Como assim de eu roubar uma tomada da air fryer na air fryer? Eu perdi, perdi o fim da merda. Perdi o fim da merda. Imagina a tomada, tá? Onde tu coloca na tomada. Aí, imagina que tu derrubou dentro da air fryer. Ela tá funcionando no meu Discord. Entendeu? Não, eles tão trunando, certeza. Vou abrir a live do VX, mano. Vou abrir a live do VX. Peraí, gente, já volto. Eu vou abrir, mano. Enquanto eles não voltam. Tá me ouvindo no Discord? Não. Eu não tava falando até agora. Por que o VX tá tampando a boca? Ele tá rindo. VX, tira a mão da boca. VX, eu tô vendo. Você tá com a mão na boca. Tá querendo rir. O VX agora mutou também. Tá só bagunça isso daqui. Eu vou mandar um áudio pro Faw. Vamos mandar um áudio pro Faw. Não, eu vou te mandar um áudio pro Faw. A gente já vai começar a falta. Eu tô... Vocês não tão me ouvindo não, caramba. Eita, ele me mandou um áudio bem na hora. Cara, não é possível. Alô, alô, alô. Alô, alô. Ele tá desmutado? Faw? Não é possível, não é possível. Faw? Nossa, é verdade. Ele tá desmutadinho já. Eu vou reiniciar o PC. Eu vou reiniciar o PC, gente. Não é possível. Deve ter alguma coisa errada, mano. Ou eles tão me trolando muito e eles fizeram muito bem isso. Gente, alguém vai no meu Discord pra eu testar se é só do Discord deles, mano. Aí a Nalu... Não, não. Mas aí aparece o... Gente, ele veio na minha live, mano. Ele veio na minha live, gente. Ele veio na minha live. Ele tá numa live de stack. Ele vai reiniciar o... Cara, eu tava me segurando daí eu puxei o primeiro assunto que eu vi que era tomada no Instagram. Mano, do nada. Do nada. A gente tava falando um bagulho totalmente diferente. De repente... Ô, tomada de air fryer. Não sei o quê. Isso foi muito bom. Agora sim, West Hunt. Objetivo é descobrir quem são os impostores. Pera, pera, pera. Um momentinho. Vamos fazer um negócio legal? Deixa só o coelho de xerife. Que é a primeira vez que ele vai jogar. Vamos deixar só ele de xerife. Quer que coloca vários cheiros pra ele? Eu coloco. Pode, coloca, coloca. Ó, você tem que matar quatro pessoas e você tem dez tiros. Não, e outra coisa, tá? Quando você mata um cara certo, você ganha um tiro extra. Então aproveita. Vai, vão ter dez pessoas e eu vou ter dez tiros. Você sabe o que eu vou fazer, né? A gente não vai te atrapalhar pelo microfone, tá? Tô com sete segundos de tempo congelado. Como é que usa skill mesmo? É dois, né? Ah, tem skill. Da hora. Aqui, cavalinho. Come, come. Come, cavalinho. Come, come. Cavalinho, coma. Cara, pior que eu não sei, viu, mano? Coma, cavalinho, coma. Ó, 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 ó. Ajoelho, ajoelho, ajoelho. Coma, cavalinho. Tá, ajoelhei, ajoelhei. Ai, maravilhoso. Já foi o primeiro. Matou inocente. Que xerife de merda. Olha, você me respeita. Você tinha que zelar por todos nós. Ele puxou o pistolão. Ele puxou o pistolão. Ele puxou o xerife. Ajoelho na frente é, hein? Ô, vx, você quase me matou, vx. É sério, vx? Se você olhar pra mim, eu vou teleportar. Então, peraí. Tá, município em bagagem. Cadê? Nossa, tá lá no mar. Por que é que tem um super saiyajin no meio do mar? Caraca. Aquele cara é, ó. Não, 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 não. Ah, gente. Caraca, baraca. Tem mais pessoa pra eu proteger aqui. Não vai ter mais ninguém pra eu proteger. Mano, você tá quase matando a cidade inteira. Não, ai, você matou meu cavalo, cara. Você não percebeu, não. Para. Ah, não é possível. Não é possível. Isso aqui é uma pessoa. Você o tempo todo. Mata, atira, atira. Pensa direito, pensa direito. Pensa direito o que você vai fazer. Não, peraí. Fica parado, eu tô indo aí te ajudar. Fica parado. Meu Deus do céu, não é pra te ajudar. Vou me aproximar de você e vou te contar um segredo. Ó, se liga. Não me mata, não me mata. Eu tô aqui pra te ajudar. O cara, ele tá te espiando. Não confia nele, dá um tiro nele. Tem alguém te olhando. Não confia nele. Eu sou uma fonte confiável, tá ok? Ele tá te observando nesse exato momento. Pensa bunda dele, vai. Ok? Você não ouviu de mim. É, mas esses dois na sua frente é tudo amigo nosso aí. Nossa, que chacina que aconteceu aqui. O meu é o shift, o de pior. Para, eu vou atirar. Eu vou atirar. Não, 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 por favor, por favor, não atira. Olha ali, os sozones, os sozones, eu atira. Eu vou te... Nossa, eu ia te... Mano, eu parei de propósito. Eu ia dedurar o resto pessoal pra você. Não, mas é por causa da... Ah, você ia dedurar aí, ô seu dedo duro do cara. Na verdade, eu não ia, pra ser sincero, eu não ia. Na verdade, eu não ia. Na verdade, quem ia era o Igor da Explanação. O Igor da Explanação vai dedurar agora o xerifinas que está vendo um cartaz bem na frente do salão. Mano, eu fiquei... Vou falar uma parada. Eu fiquei duas horas ficando eu. Se você for reto aí, você vai ver alguém que vai estar envenenando a água do poço e você vai poder atirar nele. Você tem... Eu não sei o que é isso. Aquilo parece um poço. Tá aí, na sua frente. Na sua frente, coelho. Na sua frente, coelho. Não, idiota. É onda de hora. Não é esse. Passou por você, coelho. Não, coelho. Coelho, você vai cair na onda deles, coelho. Não faz isso. Você falou que eu tava no poço. Todo mundo tem chapéu, não acredita, mano. Eu posso até ter barba, mas eu não tenho cabelo. Coelho, roleta russa. Um desses dois aí é pessoa. Mas pera, tem três. Ai, eu fico com medo. Ai, não, não. Atenção para o Faustão da explanação, meu. O VX, meu. Está indo de encontro com o xerife. De olho com ele. O xerife virou. Ele saiu correndo. Está indo para trás. Deu um tapa na nuca dele. O VX, me ligou um f***. Tá aí, aprendeu a jogar? Perfeito? Aprendeu a jogar, coelho? Tá aí, essa foi a primeira vez. Ele criou lobby. Não, valeu, gente. Gostei. Isso é amizade. Gostei. Vamos, vamos, vamos. Dá play aí, Guinness, que é você agora. Pô, azedou o caldo para nós, hein, Fal. Quem é essa? É eu e você. Tá, tudo bem? Que skin é essa? É skin de BitGamer, cara. A minha vontade é dar um tiro em você. Eu vou dar um tiro em você. Não, não está mal. Eu odeio o BitGamer. E nós odiamos o BitGamer. É você, né? Você para. É você, para agora. Parei. Ele parou mesmo, ele parou. Calma, calma. Pode seguir, pode seguir. É esse, é esse, certeza. Só eu? Você está perdendo em mim. Ah, tá, 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 tá. Você é definitivamente o BitGamer, tá? Vou me manter em silêncio nessa gameplay. Então, está tenso, né? Opa, opa, opa. Agora sim, eles estão tensos porque a verdade é essa, é ele. Será? Qual que é a verdade? Qual que é a verdade, meu? A verdade é que você, chapeleiro, é você, chapeleiro, não é mesmo? Será? Você está subindo a escada. Você é um tiro nele agora, se você sabe realmente. Eu atiro, você vai voltar para o caixão. Vai. Você é impressionante, parabéns. Espera aí, eu não estou sozinho, né? Não, não, você não está sozinho ainda. Eu tenho mais uma chance. Eu estou tranquilo aqui. Eu estou de olho numa certa pessoa. Eu estou de olho, eu estou de olho. Ai, mano, pior que agora eu tenho que ter muita certeza do que eu vou fazer, mano. Fal, calma, fal, calma. Não há motivo. Atire no homem. Guina, sai do poço. Sai fora, fica em silêncio aí, meu mano. Fala onde eu estou, não. Eu estou em silêncio. Alimentando o cavalo. Eu estou de olho nesse índio aqui, ó. Fica de olho nesse índio aqui, ó. Ficou de olho nesse índio, tá bom. Vai, pega, pega as cartas, Fal. Cara, eles estão fazendo muita missão. Eu acho que eu encontrei um. Você acha que encontrou um? Eu acho que encontrei um também. Eu sou prisioneiro, eles estão libertando. Fal. Morto, fala agora. Au. Souzoninho. Droga, muito mal. Que droga. Eu jurei que era, Souzoninho. Mas que merda, Fal. Souzoninho, posso deixar em uma situação de clutch? Pode. Olha para trás. Eu vou no quadro de... Souzoninho, eu não sei quem é. É o tiro do seu pai. Eu não sei quem é o outro, Souzoninho, você confia. Quem é o outro? Quem é o outro, confio? Então, Zé Ruela, confia. Faz o L, Alão. Faz o L agora. Tá bom, vai ser eu e você, Souzoninho. É, let's go. Eu não queria dizer nada, Vx, mas nós temos uma missão muito importante, que é livrar essa cidade dos vacilões e otários. Olha, um dos vacilões e otários que eu gostaria de apontar para você é esse vagabundo. Não, Vx, não está apontando para isso, por favor. Não é ele, não é ele. Quem piscar primeiro perde. Beleza. Se mexer perdeu. Se mexer perdeu. Demorou. Quem que vai ganhar? Quem, você acha? Quem é melhor? Eu não tenho mais alma. Eu já perdi minha alma faz tempo. Façam uma missão, seus otários. Eu estou sentindo o cheiro. Eles estão se encarando. Se você vê duas pessoas se encarando, eles. Eu estou sentindo o cheiro de pessoas. Confia. Eu estou farejando, Souzonis. E o que diz o seu nariz? O que diz o meu nariz? Que ele era um inocente. Eu vou contar um segredo aqui para você, mas eu vou ter que falar baixinho. Vou falar no seu ouvido. Tá bom, me fala. Eu sou o Power Ranger Azul. Eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o Peter. Me deixe, deixa aqui. Eu estou apenas observando esta dama dançar. Será? Ah, então você mesmo está aí andando como um bobão. Você está um passo mais perto da morte, mocinho. Não faça isso, não faça isso. Pega o correio. Vou tentar girar ao mesmo tempo. Placinha bomba. Adeus, Mr. Paul. Era só eu fazendo testes, seus ginegotando, mano. Não, mentira. Vocês não fizeram nenhuma testes até agora, mano. Mentira, eu não tinha nem que entender o estilo de gameplay. Pera, Souzonis. Eu preciso levar o meu cachorro para mijar em cima dele. E se mexer, perde. O que é o cachorro? Eu vou levar o cachorro Spike. Mexe nesse filha do mapa. Eles ainda estão no corpo do Fall lá horrível. Meu Deus, gente. Será que o Fall está bravo com a gente? Você está a um correio de morrer. Vamos fazer uma trégua? Vamos fazer uma missão ali que é para pegar mais tempo, depois a gente volta aqui? O que você acha? Mano, o tempo vai acabar. Vai, 10 segundos. Não vai, não vai. Relaxou? Não vai, não vai. Volta aqui. Faz aquela ali que eu faço a outra, vai. Ok? Com ele, vamos voltar à nossa posição original. Vamos? Vamos? Não é possível. Ai, mano. Eu não vou atirar. Mexi, vem ver isso aqui. Deixa eu tirar o mexido aí, cara. Agora. Calma, calma. Cadê? Cadê? Vem cá, mexido. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Era pra... O que é isso, gente? Vai, falta 10 segundos. Vai. Que 10, mano? 50 é 10? Atenção, apontar. Não vai. E aí, ganhei. Toma, vagabundo. Não vai dar TP. Não vai. Pô, tá, não vai. Vamos todo mundo contra o VX? Eu não, mano. Eu sou ruim. Ah, vamos lá, VX. Você consegue. Faz um tiro só. Um tiro só. Se a gente errar, perde. Coloquei um tiro. Filho da puta. Ei, ei. Todos vocês me escutem. O VX era meu antigo companheiro de polícia. Eu sei qual é o modus operandi dele. Eu estou vendo ele bem aqui na minha frente. Confiem em mim. Venham e sigam as minhas instruções. Adeus, VX. Morri. Morri. Não dá, eu cortei cebola agora há pouco. Tá foda. Estou seguindo o Falco, que ele é o único que está jogando sério. Vamos lá, Falco. Não, a gente precisa de uma carta aí. Pegou um envelope aí. Vocês podem adquirir esse envelope? Adquirir? Deixa eu te fazer uma pergunta, ô VX. Esse vestido aí, você gastou muito tempo procurando? Para de querer chamar a atenção. É pra puta que pariu. Ei, você! Parou por quê? Parou por quê? Você! Você! Gente, vocês vão se atirar. Não façam isso. Eu vou te atirar. É ele. É esse mano aqui, ó. É ele. É esse índio. Mentira. Você acredita na sua convicção? Não, eu acredito. Não é possível, cara. Não chora. Não chora. Ô, xerifinas, tá vendo aquele índio vindo aí na sua direção? Este índio, ele não parece que está escrito VX do lado da cabeça dele ali? Com certeza, Sozones. Eu acho que você está correto. Parece que o impostor vai ganhar dos incompetentes xerifes. Na minha época era muito mais fácil. Guinness, siga este indígena ao seu lado. Eu estou aqui no correio. Min chuva que cai. Min não falar com você. Aí você foi garoto. Foi demitido, Fall. Está tudo na sua mão, Fall. É evidente que Mr. Fall não sabe por onde está andando. Ele anda em círculos. Eu não conheço este mapa. Ele não sabe nada. Eu não sei nada. É este aqui, ó. A verdade é que Fall não sabe nem onde ele está. Ele não sabe nada. Cara, é esse. Esse é o único que saiu por trás. Ele saiu por trás. Olha o Bitgame aí, ó. Era ele mesmo. Não era, não era. Era inocente. Eu curti. Não, eu gostei. Acho que cada um pode ir uma vez de bandido para a gente ver. Toma, faz o L aí, ó. Já está certo? Já está certo. Um tiro e colocar o negócio para desbalancear. Rapazes, rapazes, um momento. Não saiam. Rapazes, voltem. Somos da máfia italiana. Precisamos encontrar esse meliante aqui e agora. Espera. Vocês são da máfia italiana? Eu infiltrado. Calha a boca. Calha a boca. É três contra um, sua safada. Eu vou embora. Vocês têm razão. Não mexa. Não mexa com a máfia. Cara, eu já sei quem é o Fall, velho. É você, não é, minha anja? Não, calma, calma. Calma, vamos dar uma proposta para ele. Você pode se juntar à máfia italiana. Mas antes disso, você tem que dizer as palavras mágicas. Diga, espaguete. Espaguete. Eu vou atrás de você, senhorita. Não faça isso. Vocês todos vão atrás de outra pessoa. Pau, faz uma missãozinha. Falabra aí, falabra aí. Estou fazendo várias. Já fiz várias missões. Mas por que não está alertando nada? Ele não está fazendo nada com ele. Ele fez alguma tarefa. Aumentou o tempo. Dá uma olhada aí nas caixinhas. Faz aí, pega aí. Pega aí no negócio do correr. Estão indo pegar. Estão indo pegar com toda a velocidade que eu consigo. Aí, pronto. Mas era você mesmo, véi? Já me fecharam tão rápido. Já tinha os quatro em cima de mim, mano. Não morreu do jogo. Cara, pior que eu tinha visto o cara envenenando a aguinha lá do negócio. Não tem como. Eu não gostei. Pera aí de novo. Então, Paulo. Eu trabalhei muitos anos com você, Paulo. Eu sei como é o seu modo. Nunca mais mexa com a máfia italiana na delinha. A não ser que você tenha o peperona. Nós traficamos Polônia. Polo de maconha? Não, Bolonha. Ah, tá. Que susto, véi. Mas Bolonha é o quê? Bolonha é aquela... É tipo mortadela. Aham. Eu não conheço isso, não. Tá bom. É um brisadeiro. A gente trafica brisadeiro. Gostou?